Nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer essa alça redonda pra bolsa de crochê. Eu fiz ela com fio náutico, mas você pode substituir pelo fio de sua preferência. Ela também pode ser adaptada para outros trabalhos, como guirlanda ou outros projetos decorativos em crochê. Então, vem que eu te ensino! Oi, gente! Tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Os materiais que a gente vai utilizar serão fio náutico. Esse fio náutico aqui, ele é de 3 milímetros, cor vermelha, lá da Ilse Boutique. Uma delícia esse fio, gente! Vou deixar o link da loja na descrição do vídeo pra vocês. Além disso, a gente vai usar esse tipo de cano cristal de 8 milímetros. Cola instantânea, tesoura, fita métrica e agulha de crochê. Essa daqui é uma 5 milímetros da Tulip. Vou deixar o link de lojas onde vende esse tipo de agulha ergonômica pra facilitar o teu trabalho aí também, aqui na descrição do vídeo. Então, eu vou começar aqui com o cano cristal. Eu vou medir aqui o tamanho que eu vou fazer, mas você pode fazer do tamanho que você quiser, tá? Então, eu vou medir aqui. Esse pedaço maior, eu fiz com 30 centímetros. E esse pedacinho menor, aproximadamente 3 centímetros e meio. Agora, a gente vai pegar esse pedaço menor de caninho. Vamos abrir aqui ele. Apagarzinho. E a gente vai tirar um pedacinho aqui, pra ele conseguir entrar, essa parte aqui vai entrar ali, pra ajudar na união das duas extremidades desse caninho maior. Então, agora, a gente vai colocar esse pedacinho aqui em uma das extremidades, dentro aqui. Então, você vai encolher bem ele aqui, pra ele entrar aqui dentro. Mas, antes disso, a gente vai passar um pinguinho de cola aqui dentro desse caninho. E agora, a gente vai colocar esse caninho aqui dentro. Com cuidado, com jeitinho. Até unir aqui. E aqui, ó, gente, essa união, ela fica bem firme, ó. Tô puxando aqui, e não sai, fica super firme. E você pode também, se você não encontrar esse caninho, tem em lojas de material de construção, tá? Mas, se você não encontrar, você pode comprar em lojas de cortina, de tecido, aquelas argolas de acrílico, também dá. Ou, por exemplo, arame também. Então, você pode substituir. Agora, a gente vai começar a trabalhar com fio náutico. Iniciando, esquentando essa pontinha aqui, pra ela, pro fio não desfiar. Tá? Esqueci de falar do isqueiro, né? Lá na lista de materiais. Mas, a gente já sabe, né? Quando trabalha com fio náutico, o isqueiro vem junto. Não é mesmo? Então, agora, a gente vai fazer um nó inicial aqui. Aumento um pouco essa laçada. Agora, a gente vem aqui com essa argola. Eu vou inserir minha agulha aqui, ó, dentro da argola. E vou trazer essa laçada aqui. E vou fazer uma corrente. Assim. Vai valer como um ponto baixo. E agora, a gente vai começar a fazer pontos baixos, embutindo a argola e esse fio aqui, que é do início do trabalho. Então, eu vou inserir minha agulha aqui dentro da argola. Pego o fio maior, que é o fio do novelo. Trago aqui pra cima. Laço o fio do novelo e tiro as duas alcinhas. E vou puxando aqui pra ficar bem justinho. Novamente, insiro, trago, laço e tiro. Insiro, trago, laço e tiro. Insiro, trago, laço e tiro. E eu vou continuar fazendo isso até ficar bem cheio de pontos aqui, essa argola. Então, eu fiz aqui 45 pontos, tá? Não é obrigatório fazer essa quantidade de pontos. O importante é ter bastante ponto, mas não precisa, não pode, não é que nem precisa, não pode ser muitos pontos. Eles não podem estar muito apertadinhos, tá? Deixa ele... Assim, eles têm que estar, vamos dizer assim, confortáveis. Não muito apertados, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai virar todas essas, essa trancinha que fica aqui na parte de cima do ponto, lá pra dentro. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou deixar toda essa trança que fica ali, que a gente chama de ponto de base, quando a gente vai fazer a próxima carreira, lá pra dentro. Assim. E ajeita novamente esses pontinhos aqui. Agora, eu ajeitei aqui todos os pontinhos. Não tem problema ficar um pouquinho de fresta, tá? Então, agora, eu vou cortar o fio pra fazer um acabamento aqui. Depois, a gente vai unir de novo esse fio, tá? Então, a gente vai, pega aqui a agulha, tira toda essa laçada aqui, vem aqui no primeiro ponto e leva esse fiozinho pra trás. E agora, eu vou voltar ele daqui da onde ele veio. Então, eu vou virar aqui pra ficar mais fácil. Eu vou pegar uma agulha menor pra te mostrar aqui aonde ele vai passar. Ó, ele vai passar por aqui, tá? Então, da onde ele veio, ó. Ele vai voltar. Vai voltar pra cá. Assim. Assim, ó, fiz o fechamento ali, ó. Bem perfeitinho. Então, até agora, ficou assim, né? Você olhando aqui de frente e aqui do avesso. Esse fio tá vindo pra baixo aqui. Agora, eu vou pegar aqui e vou unir esse fio de novo. Então, eu venho aqui, ó. E vou unir esquentando aqui com o isqueiro. E eu rodo aqui a trama. Tá? Agora, você tá com o fio aqui pra baixo, certo? Agora, a gente vai rodar aqui, ó. Pra deixar o fiozinho aqui pra cima. E agora, eu vou inserir minha agulha e no pontinho aqui, que tá bem, ó, na direção do fio. Então, eu insiro aqui minha agulha, sempre pegando duas alças. Olha lá onde saiu aqui, bem no ponto do lado dele, ó. Ele tá saindo por aqui e eu tô entrando aqui do ladinho. E eu vou trazer esse fio aqui pra frente. Escapou, venho de novo, trouxe aqui pra frente. Agora, eu vou dar altura e vou fazer uma corrente aqui. Agora, eu venho nesse outro ponto aqui do lado. Eu vou inserir minha agulha, ó. Sempre pegando as duas alças. Trago o fio do novelo. Dou a altura ao ponto. E vou fazer um ponto baixo, incluindo, né, essa argola. Agora, no mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, eu venho aqui, ó, no mesmo ponto. Trago o fio. Dou a altura. E faço um ponto baixo. Ajeita. Venho no próximo ponto, insiro a agulha. Trago o fio. Dou a altura ao ponto. Ajeito aqui. Faço um ponto baixo. Sempre ajeitando os fiozinhos, tá? Pra eles ficarem bem retinhos. Vou pro próximo ponto. Lembrando aqui, eu fiz um só. Nesse próximo, eu vou fazer dois no mesmo lugar. Então, quer dizer, é um ponto de aumento, que são dois no mesmo lugar. Vai ajeitando a cada ponto. Venho aqui no próximo. Faço um sozinho. Vou pro próximo ponto. Faço um ponto baixo. E mais um ponto no mesmo lugar. Então, quer dizer, eu vou fazer um ponto de aumento e um ponto sozinho. Um ponto de aumento e um ponto sozinho. Por toda a volta. Dessa forma aqui. E cada ponto que você vai fazendo, você vai ajeitando aqui, pra eles ficarem bem retinhos. Então, eu dei toda a volta. Aqui, eu vou fazer o último ponto, junto com esse que eu já fiz. Porque aqui, nesse último ponto, são dois no lugar de um. Assim, eu dei toda a volta. Quando eu vou fazendo os pontos, depois a gente vai ajeitando, né? Pra ficar esses pontos bem direitinho aqui. E veja como fica firme essa alça, gente. É muito legal. Ela é feita com materiais, né? Bem simples aqui, esse caninho, fio. E fica super firme e resistente. Agora, vamos pra carreira de acabamento. O que que eu vou fazer? Eu vou dar aqui, dez voltas com o fio nesse círculo que a gente fez. Então, eu dei dez voltas. Geralmente, quando eu quero fazer essa carreira de acabamento de pontos baixíssimos, eu dou cinco voltas. Aqui, eu vou dar dez, porque a gente vai fazer duas carreiras de pontos baixíssimos, tá? Então, eu dei dez voltas e vou cortar o meu fio. E agora, pra iniciar essa carreira de acabamento, eu vou pegar essa alcinha aqui e puxar todo esse fio que eu cortei aqui, dessa forma. Agora, eu vou inserir minha agulha aqui nesse primeiro ponto aqui que eu fiz. E vou levar pra trás esse mesmo fio e puxar todo ele novamente. E agora, eu vou voltar esse fio que passou lá pra trás aqui, do mesmo lugar que tá onde ele veio. E vou puxar todo ele novamente. Assim, eu fiz o fechamento de carreira. Agora, eu venho aqui com a minha agulha, ó. Ele tá indo por esse ponto. Então, eu venho nesse ponto aqui do lado. Trago esse fio aqui pra frente. E agora, a gente vai começar uma carreira de acabamento com pontos baixíssimos. Eu insiro aqui, ó, nesse próximo pontinho do lado. Trago e tiro o ponto. Venho pro próximo, insiro, trago o fio e tiro. Venho no próximo, sempre pegando as duas alças. Trago e tiro, insiro, trago e tiro. Insiro, trago e tiro. Insiro, trago e tiro. Sem pular ponto. Então, eu dei toda a volta com os pontos baixíssimos. Agora, aqui, eu já fiz o primeiro e aqui o último. Agora, eu vou fazer um fechamento de carreira aqui com esses pontos baixíssimos pra dar um acabamento. Então, eu vou tirar todo esse fio aqui, novamente, que sobrou. Agora, eu venho aqui com a agulha no primeiro ponto baixíssimo. Levo esse fio pra cima. Puxo todo o fio. Ele ficou lá pra cima. Agora, eu venho aqui de trás, ó, com a minha agulha pra frente, nesse último ponto baixíssimo, da onde vem o fio e levo lá pra trás. E puxo todo o fio, novamente. Então, o fio ficou pra trás, aqui na frente, né, na parte aqui de cima, já tá feito todo o acabamento. Agora, eu vou trazer esse fio aqui, que tá na parte de cima, eu vou trazer ele aqui pra baixo, pra gente fazer o acabamento aqui, também, com pontos baixíssimos. Então, eu tô com o fio assim, eu vou colocar pra baixo, ó. E agora, eu venho aqui com a minha agulha, insiro aqui, em qualquer pontinho desse, né, que fique mais próximo aqui do fio, ó, pra ele ficar reto. Trago esse fio, agora, eu venho pro próximo ponto, insiro, trago e tiro. Venho no próximo, insiro, trago e tiro. Vou pegar essa outra agulha, insiro, trago e tiro. Insiro, trago e tiro. E assim, eu vou dar toda a volta aqui nesse círculo menor. Dei toda a volta, vou tirar agora, essa última laçadinha aqui, o resto que sobrou do fio. Venho aqui nesse primeiro ponto, e vou levar esse fio pra lá. E agora, eu vou voltar ele da onde ele veio aqui. Então, eu venho aqui por trás, nesse último ponto baixíssimo. E agora, eu vou levar lá pra trás, nesse fio aqui. Terminando a carreira de acabamento. Agora, eu viro e eu vou esconder esse fiozinho aqui que sobrou. Não precisa ser tudo isso, né, sobrou um pouquinho a mais do que a gente imaginava. Corta um pouquinho. E vamos esconder esse fio aqui pra arrematar ele. Então, a gente escondeu aqui. Agora, eu vou cortar a sobrinha. Agora, esquenta essa pontinha aqui e esconde. Então, assim, terminamos a nossa alça. Olha que graça que ficou. Super resistente, gente. E ela não fica frágil, tá? Então, você pode colocar numa bolsa que vá ter peso, que não tem problema. Ela ficou super resistente. E linda, né? Eu espero muito que você tenha gostado da aula de hoje. Não esqueça de deixar um comentário pra mim, me contando o que você achou e o seu like. Até a próxima aula. Beijo! Transcrição e Legendas por Querida Carta